Música Quase Quase Qual a vi aí? Nãã Aham Ah, kwasi nã uau Ah, kwasi nina ui kaa frã Meme Ah, kwasi bra Hã? Aham Êh 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 Kwa hih Aboni nimo? Aham Não, 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 não. Você pode tirar a baixo? Descubra... Mas 50 de manhã com isso. Vou comprar o barulho aqui. Aqui... O que vai ter? Ei, isso. Você vem aqui com o barulho? Eu não estou aqui com você. Você vai ficar com o barulho aqui. Sim. Como se torna a plantar, você vai sem ter quartos. Ei, isso aqui! Não estou com isso, não estou com isso. Eu estou com isso. Você tem que weniger. O que é isso? Eu vou deixar aqui. O meu pai vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É isso aí. É isso aí? Entendido. Só uma garota. Eu estou me animando. Eu estou me animando. Eu não sei. 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 Like inutile, to assim você. Eu vi essa aqui, ela vai te amar. Assim é que você quer dizer, ela vai nos comuns aí. E assim, você quer dizer, você quer dizer? Eu não sei agora. Você quer dizer, você quer dizer que estou dizendo, você quer dizer, eu não sei agora, sou eu que eu estou fazendo isso. Eu não sei dizer, não sei que estou fazendo isso aqui. Você não está vendo? Você não está vendo? eu estou vendo isso aqui. Não é só isso. Porque minha mãe, ela vai virar. Ela vai virar. Eu não consigo ver. É isso aí. Você não sabe o que você morreu. Você sabe que o senhor não está aqui. Você não consegue jogar como assim? O senhor quer dizer, você está aqui. Ele vai virar o que está aqui. Isso é isso. Você não sabe o que está aqui? Para que o governo seja se descansar com isso, isso é terminar dessa coisa para ver. Por que você me define? Não, a mulher falando assim, se não for mais nada, não sobra o Brasil. Você não for mais nada. Você não for mais nada. Não tem o problema com você. Você não pode falar. Você pode ficar com Deus. Você não pode ficar com tudo. É isso aí. Então, eu mesmo que o Renato, eu não vou receber nada. Quem é o Renato? Eu não sei quem disse isso? Eu não vou dizer, eu estarei aqui pra nós. Eu não sou de alguém que o Renato fica em paz. Eu estou de alguém que disse que não era muito bom, mas eu não vou ficar aqui para você. Nós estamos de alguém que ia perceber uma coisa que alguém estava fazendo para nós. Eu não estou de alguém. Eu não sei se né. Eu não sei se querem isso. Tá? Né? 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 Não sou pra dizer que akah, atender, né? AAH massage como se oferece pra fátir no coração. Não sei porque é você. É, você não sabe o que é que é que é que é que é que é que eu sou. Tu é seu filho. Me doute mais ou não é que é que ele falar. Você não sabe o que é que é que eu sou. Você pode usar a alma para eles. Não, não é? Você não vai fazer isso aqui? Sim, eu não vou falar. Sim. Sim. Você está indo lá? Sim. Ah, sim. Sim, sim. Você não tem que fazer isso aqui. Sim. Você não está indo lá? Sim. Você está indo aqui norelia? Sim, sim. É isso aí. Agora, é o que você faz isso? Se a gente não quiser tirar isso aqui. Pero não é importante você iria rir de não sair de novo. Tchau, tchau. 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 E. Então a vez que a gente таких mal COMUNTALE, Porque os homens já estão... Vou ligar hoje... E dizem, eu vou fazer um convidado. Mas, o que aconteceu aqui? Um convidado... Hoje a gente disse, o que ele disse? Seus alcançava, o que ele disse? Não. E disse, eu seria mesmo. Eu sempre falo com uma convidada. Você não gostava de fazer um convidado. Agora, vamos falar com um com o que você faz. O que você faz? O que você faz algo assim? O que é isso? I don't understand her. Minha filha não pode mostrar nada. Mas a gente me fala nada. Ei! Minha filha toda a obra. Mas a gente enничeara a uma mulher. A gente não acha como ela ou não. Mas elas estão aqui. Você tá do letras, você pode combinar ela. Meus filha! Mulher me trabalha. A gente vai decidir me dar uma vez. Quando eu estou fazendo o meu pai, não nos irmãos, eles trabalham tão longo para a vida. Eu estou falando, mas eu devo dizer como é esse tempo. Eu estou falando, eu estou falando de um homem cheiro, Eu não estou falando. O homem é um homem, o homem, a casa e a casa, aquele homem, Vamos lá. Eu não sei. Não terあのo ou não ser bom um homem, mas quem der barkia é sua mud— Kumanda de Douglas confessar de seu cuivinho? Precisava embora se deixe de dar a vergonha com ele na mão do que verá seu próximo. E assim damos falar com ela, думаю a mesma coisa que fizemos. Quando eu me pego, biscilla a minha mãe saída comaffleiria, o härugi ano, a fazer um outro caminho teve que vida na ela, eu vim se fazer religiria, que faça para fazer a biga machina. E nem caixar nesse Peruni. O que é isso? Eu digo, eu sei que é uma doida, é uma doida em filhos. Eu tenho que fazer isso. Eu espero que eles me tornam o dinheiro em filhos. Eu fui ser assim, gente, e para a gente só me descober, eu quero ser. Qual é o que você quer fazer? Você tem que mudar o dinheiro? Porque não é muito fome. Tchau, tchau, tchau. Vámonos e você a Luz. Que é o filho ? Você conhece ele? É lá. Você tem que irá eu até aí. Você não se conhece ele ontem os meus bairros idosos a ele. Você não se conhece ele? Mathe. Mança, vamos lá. Mança. Você pode ser bom para ele. Você pode ser bom para ele. Você pode ser bom para ele. Você pode ser bom para ele, Mathe. Eu tenho que ser bom para ele. Eu não estou com certeza de que isso não.... Eu já te falei, agora você está fazendo isso. Eu não entendo como uma classe de boro. Eu mostro, mas casa já está. Eu não sei se olhar como a mãe. Olha disso! Você pode ver que a mãe se vê a mãe. O que você está80? Você está comendo a mãe. Olha a mãe. – Você está aqui? – Você está aqui. Você está aqui? Quem é aqui está? Você tem que saber, o senhor quer dizer, o senhor está aqui. Eu acho que não, senhor. Você quer dizer que o senhor está aqui e-lito? Ah, mas você quer dizer? Não. Você quer dizer, senhor? Não, mas eu criei. Você é o senhor? É o senhor. Mas ou assim você está? Eu quero dizer que você está na casa. E isso está na casa. Você vai falar a casa. Você vai falar e a casa? Não, isso porque eles não usarem, eu não estou com isso. Isso porque eu vou ficar, eles são todas as mulheres. Eu não tenho nada por mim. Eu não tenho nada por você їmo. Eu não tenho nada para você falar. Você está aqui. Eu não tenho mudança. Sim. Ah! Nana, pessoal, eu tenho comida. Você está aqui? Nana. Você está ali em casa? Nana eu? Vamos ir? O que é o senhor? Você vai ter a casa? O senhor? Eu não sei se você teve que iria aqui. Não sei se você tem aqui, não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei o que é a casa. Eu não sei se você que iria aqui em casa. Eu não sei se você tem aqui. Eu estou aqui a casa. Você não está aqui? Você é você? O BBNC, Kofi, o Kanyo não vai ser meninawa? Eu não sei. O Kanyo não vai ser mame. Eu não sei, mas eu não sei. 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 Quase? 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 Nenhum. Ah! O Dahanamati ama a honra, Fibi. Ah! Dia é na... Sérgio vai me prender. Ah! Não, não, claro. Ah! 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 Eu não sei. Eu não sei. Não sei. O Dahanamati ama. Não sei. Nenhum. Ah! Estes meus filhos... Quanto é isso? Doe eles? 왜? Não, eu não quero não ficar em contas. Estes meus filhos. Estes meus filhos são os filhos de mim. Estes meus filhos são os filhos. Estes seus filhos estão lá em casa. Os filhos estão no caminho e nós morando, Vocês estão no caminho, que eles não falam, ou não pode comer a sua filha, Ah, que não é? Não vai me fazer isso, eu não sei se você não tem. Eu não sei se você não tem. Vai, fortemente. Vamos ver que você está passando. Algo, amém. . . . Vamos lá. Não é isso. Isso é isso. Isso é isso. Eu quero dizer vocês que vocês estão aqui na casa. Vocês são bem. Eu estamos bem, amigos. Não sei se você... Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Um senha... Como você? Como você está? Como você está aqui? Você tem um homem que você está aqui. Como você está? Como você está aqui? Nia, tu é o amigo... Você é o amigo que ele está falando por aí. Sabes, você não vai falar que não é? Isso faz isso mesmo. Está merda-se mesmo. Mas o amigo, você poderia me enviaru. Ele é você. Você é? Sabes? Eu vou falar isso aqui. Eu não gosto disso com ninguém. Isso é isso... Não é isso, porque como você pode ver isso... Eu acredito que ele não vai me dar. Você é o crime? Ele não vai te dar. Você não vai me dar. Você vai me dar. Até mais. Você vai me dar. Você vai me dar. Você não vai me dar? Você não vai me dar. Eu sei que eu estou aqui. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui a minha vida. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, 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 não. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Sim, eu vou te dar uma olhada. Você está aqui? Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui e fez isso. E assim está aqui? Eu estou aqui? Você está aqui? Acho que você está aqui, vamos ver também. Porque juntos trabalho meu ePedu mewai rechts. Então ele me deu em um sono deonenso. Ela me deu teu debtor. Quando eu damos pra você, eu tenho que Finger tobags? Você está aqui? Tenho você. Um abraço a namorada. Você está vivendo. Você está vivendo. Você está vivendo. Porque se torna com isso na minha boca dele. Você está vivendo? Eu vivendo. Eu estou vivendo porque você vai vivendo isso. Eu estou vivendo porque você tem que olhar. Mas eu cresciente que a gente tem que olhar. Nós vamos ver a minha casa. Não tem o nome da casa! Não tem o nome dos aleatóides! Sei que você please? Veja sua mãe! Você já imagina sua mãe? Para longe dos aleatóides! Você pode pedir a mãe da mãe? Mano de filho, não vai se temer a mãe quanto eu vou. Então, não tem o pai. Tudo no dinheiro a mãe. Ela não tem a mãe do nada. Como você já está? Eles não es compre weil ela do suicídio. Você nos deixa no corpo, tudo isso. Você nos deixa agora, as-se me ram. E você nos deixa com a gente aqui. Eu não quero dizer... Isso não é assim. Você nos deixa para crescer. Você nos Deus nos deixa com o meu pai. Vocês são os seus adversos. Essa vez, você nos dizia para mim, eu apóstico o meu pai, viva um homem que está com medo. Você deve morrer com medo. Você não quer saber que você está com medo. Você vai assim, Você não vai ver você. Você vai se manter aquilo. Eles não falem. Ele não faz sentido. Você não vai se sentar, eu pergunto. Eu não falo. E ele tem que ir embora. Ele vai se torne até. Nós ouvimos ele. Você deve estar fora. Eu vou trabalhar. Você está lá, você vê que você não vai viver? Você até voltou? Você se tornou? Você vai pensar em um filho e eu vim. Eu vou trabalhar. Vamos lá. Man, vamos lá. Vamos lá. Não por isso. Eles falam isso. Você está aqui fazendo um problema. Você quer dizer que não tem a chance de me ver? Por quê? É a razão do que você está a desculpa. Diz que você está a desculpa. 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 O que é? Não é. Você está a desculpa. Amado? 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 Nenio? rápido, a feira de livre! Amado, não é? Eu vou me dizer não. Não é? Você já fala que nos homens não sou eu. Iam, então. Eu não vou dizer que ela tem o meu filho. Vou falar de ele. Eu quero dizer que não são as homens. Para que não sabemos? Eu vou dizer que a fuma na casa. À Panga... Eu compreço que esta filha em mim. Você conhece o спросor do estado? Eu já sabia que você etha uma mulher que me envia lembrar dele. Eu estou aqui para todos os dois. Eu já sabia que tem que iria. Então, eu já sabia que nem alguém. Ele tinha que tomar conta e vim aqui. Sabe porque não era tão importante. Eles têm que tomar conta porque não era tão importante. Eu não sabia que alguém que era tão importante. Ela não sabia que tivessem, não! Não sabia que eu tinha que pensar que não fosse uma mulher. Você aprende. Ela não sabia. mas você não é a família? Vocês estão entendendo que vocês têm uma ideia de que vocês são iguais. E você está em Mpado, eu estou contando muito, mas eu não passei sobre isso, mas eu não pensei bem, eu não vou falar o que você está dizendo mas eu não vou falar? mas não tivesse de pessoa. Ele também vai dizer que não vai falar. Faz uma coisa de nós! Você não vai falar isso aqui? E eu não vou falar o que você está falando. Eu estou com ela aí, mas eu tenho que falar o que esse negócio é hoje. Fisa de quem saem aqui, quem é a ele, vai ter que fazer a staffa. Na sua turma tá confuso? Você atuou a confuso porque você está no meu pai, você entra no meu pai. Você é fã se alcança. Eu vou te falar que vai ter meu pai e até ela. Se você tivesse aqui e você não me pôdia, vou te dizer. Então você já está com você. Por isso só eu marco. Você tem que pagar a gente,6 anos de graça. Desirmar a gente para tuidar. Voos de cabeça em mãos. Onde está o caso? Ei! Eu sei que não é a gente aqui! Você quer ver você a gente. Você quer ver você. Você quer ver você. É que você quer ver você. Como eu falo para o que eu falo, eu falo que ele não tentou. Né, eu não vou vergonha. Eu falo que ele está fazendo um pecado. Eu não vou vergonha. Isso é o que você quer. É isso que você quer dizer... o que você quer dizer... não quer dizer, sei lá, eu já me disse. Mas eu disse... eu disse... eu soube. Eu disse, eu acho que estou fazendo um alimento para mim. Eu soube agora, mas eu estou fazendo uma situação. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu amo Io Eu sou o que tem que ter alusão Eu sou o que você tem Eu sou o que a gente tem Com certeza a gente Eu vou dizer tudo Eu não sei, mas eu não sei Eu sou o que você tem Eu quero dizer Eu estou dizendo Eu não vou Não, 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 não. ... ... ... Então, eu não faço a questão. Acabou? O bolo. Eu não consigo. Agora é que eu fico aqui. Eu pedi essa todos as duas língas. E eu vou pegar isso. Vamos lá? Eu não sou aquilo. Então se deu para fora também, ele foi com nakar. Ele foi com mudança também. Isso é abenço. Eu sei... Como se deu para fora também, Eles têmивают o cumprimento. É uma pessoa que diz que nos sentem. Não faz a gente fazer isso, mas não. Mas eles não gostam dessa pessoa. Eles têm gostado. Ele não é um pacista. Mas eu não sou m shoulda. Também se não, eu nunca chato. Então, eu tenhoança para falar. Eles saibem sobre isso. Eu cheguei aqui. Eu me deixei aqui. E isso aí. Mas eu deixei aqui, que é aqui. Eu amei as vezes como a gente vai falar. Eu penso que tem que viver a vida aqui. Eu não preciso. Desenforar que tudo isso é. Eu não sei. Por isso é que eu não tenho a vida. Mas é isso, eu não estou gostando. Eu não tenho a vida. Então, eu usei a casa numa das deus. Ainda assim, eu vou fazer isso. Eu te hei, peraí. Foi aqui. Man, eu vou dormir nossa senhora. Não, é isso aí? Sim. Você vai me dar uma boa boa boa. Você vai se arrumar a minha mãe. Eu estou com essa boa 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 boa. Amém. Amém. Vassi? Vassi? Va ? C'est le coup de la main,-là? Vassi? On se voit. Beaucoup de sal Squiers. Où vous m'allez? Vamos lá, vamos lá. Olha, o que é? O que é que você quer dizer? Você vai fazer a gravar uma conversa? A cabra, irmã, nos vemos ali. Olá. Irmã. Bem. Quem por uma cabra? Obrigado, obrigado. Estou um encontromo para fazer o sofisticado. Estou perfeito copa? Nós estamos passando aqui. Eu携iarei. Eu vou fazer com isso. Eu vou fazer com a faculdade aqui. Eu vou fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí We E aí E aí E aí Deus é com o concerto dos Leonidas Deus é comida Se você precisa de min É Eu não vou vocês Eu não sou 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 Eu sou Eu não sou Com que o que você está meому? se sentir que are sempre bem nessas formas de você DIRECTIONED é iTunes? para ver Vasco P Tir texts Law fio Fio Pedras едhy Est功 Eu espero que vocês venham na descrição do canal. Você foi assistida de 10 vezes. Eu disse de 10 vezes... Ei, é como você. Você é meu amigo. Então, em casa... Eu sou e minha amada... Eu estou falando para mim, nós estamos ouvindo você. Eu digo então que o Senhor está fazendo isso... Eu digo que ele é um novo sur o vosso... Eu digo que você tem um modelo de nuclear. Você é um modelo de nuclear. Você vai ser para mim. Eu digo... Tchau! Você está contando com os seus filhos? Você está contando com Deus? Você está contando a sua casa! Você está contando com os meus filhos e meus homens. Como você está fazendo? Eu acho que é a minha mãe. Eu estou contando com você. Eu acho que é uma coisa que eu estou fazendo. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu finalmente não fui para ele. Eu falei que ele tinha que pagar ele. É verdade. Você está me ouvindo? Sim. Você pode ter que pagar ele? Qual é? É, é a missão. Para quê? Você está com a CDI? Você está me ouvindo? Você está com isso? Você está com a casa, mas eu ouviu? Você está com a casa, sua casa? Eu tenho a casa. Eu estou com a casa, meu Deus. Eu estou com a casa e se ele me escondisse. Você está aqui? Isso é verdade. Sim, sim, que não é o Espírito. Eu não conheço nada. Eu conheço Minosa, ainda não sei se você vive. Eu conheço As Amor? Eu conheço As Amor. Ah, Você estudou as Amor? Eu já conheço. Porém, você está aqui. Você está aqui? Apenas o que é? Você está ligando? Eu não sou eu. Então a gente vai conseguir. Vou fazer e, não vou fazer isso. Então, o que eu tomei aqui? Não sei se, não estou? O que é isso? O que é isso? O que é que eu vou fazer? O que é isso? Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Nós precisamos... Ele disse que ele não conseguiu... Ocidente não conseguiu ? Quem é a mãe? Eu não falei que o pai eu não consegui reventar... Ele falou que nem seu filho... Ele estava me arrumando... Se você achou a bunda do nosso braço, não é? O meu é meu nome esta a bunda do nosso trabalho na mão do nosso trabalho. Se você achou a bunda do nosso braço, na principal boneco. Se eu achou a bunda do nosso braço para ser효 då. E o seu campeão com a bunda do nosso trabalho na mão. Se você achou a bunda do nosso bolso, se você achou. Então, eu gostei do nosso braço e gostei do nosso trabalho. O que você está falando? Eu tenho que me vergonha. Eu vou pegar aqui. Eu tenho que comprar aqui! Eu tenho que comprar aqui. Eu estou batendo aqui. Eu estou com certeza. Eu não falo pra fazer isso. Eu não falo pra você. Eu não falo pra você. Eu não falo pra fazer isso. Eu Não canto. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.